O que o Brasil está vivendo? Não dá para entrar no muro das lamentações, porque eu acho que a gente ainda pode recuperar isso. A gente tem que fazer um pouco de política audiovisual. Então, para quem só quer trabalhar no audiovisual, quem gostaria, como eu, somente de trabalhar, produzir muito, porque eu produzi bastante nos últimos anos, eu estou tendo que fazer política audiovisual uma boa parte do meu tempo, representando entidades e tal. Então, esse cenário é interessante, até que quem quiser falar sobre ele depois, eu tenho bastante informação, porque eu coordeno um fórum de entidades que reúne cinco estados do Brasil, os três estados da região sul, mais Minas e Espírito Santo. Eu sou coordenador de uma entidade chamada FAMIS, que é uma das nove entidades hoje importantes do audiovisual brasileiro, pelo menos as mais importantes, com mais peso no fazer audiovisual. Então, estamos indo, os minutos estão indo aí. Desculpa te perguntar, Beto, além de mim, tem outras pessoas agora, você está falando comigo ou com todo mundo? Não, eu estou falando com todo mundo, com quem estiver na escuta, só estou vendo o teu rosto aí, mas... Meu Deus, eu tenho o costume de lidar com o mouse, estou no notebook agora, tenho um mouse do lado do desktop aqui, e eu acabo ligando o computador sem querer. Deixa eu desligar aqui. Esse computador, quando liga, faz um barulho. Eu não sei se tem mais gente aí já nesse momento, se as pessoas gostariam de se apresentar. Eu só vejo você. Eu não sei se seguir falando ou escutar. C.M. ou César Moraes, que é do pessoal da ABC. Adriá B. e Adriana Brokman. Tem Luiz Máximo. Luiz Máximo. Quem é Pedro Veloso Rodrigues, é da ABC ou é alguém que ingressou na Conar? É da ABC. É da ABC também. E a Luciana Ribeiro. Então, temos duas pessoas por enquanto. João... Você me disse, Beto, você comentou de um possível curso, eu queria tentar esclarecer se ainda não está definido o curso. Eu, assim, como esse curso já foi cancelado uma vez, porque tinha poucos inscritos, essa decisão é da ABC. Eu, com o número de pessoas que tiver, nós criamos aqui um curso, que ao mesmo tempo funciona para mim como um fórum de debate, um fórum de discussão, um fórum, para mim, de oxigenação, porque eu carrego bastante informação da indústria audiovisual. Já participei da produção de 21 longas, sete séries de TV. Estou com quatro filmes em pós-produção nesse momento. Já fiz coprodução com 12 países diferentes. Vamos acrescer agora mais quatro países, se os projetos não ficarem estagnados lá dentro da Ancine. Então, isso te dá uma carga de informação, além do que eu tenho uma experiência acadêmica interessante também. Eu dei aula em três universidades, as disciplinas de produção, especialidade de produção, distribuição e mercado, tudo a ver com esse espectro geral. Eu me pós-graduei em produção audiovisual na Universidade Complutense de Madrid, entre 1994 e 1996. Foi, acho que, um dos momentos dourados da indústria do cinema espanhol. Enquanto eu tinha aula no terceiro andar, o Alejandro Amenábar, que é um diretor bastante considerado, estava rodando o primeiro filme, o filme que projetou ele, o TESIS, no porão da faculdade. Algumas cenas do TESIS estavam acontecendo lá embaixo, enquanto a gente estava tendo aula no pós lá em cima. Caramujo, né? Não, pensei que tinha entrado alguém aqui. E o resultado dessa pós-graduação, que não só isso incrementou muito a minha formação, que era uma formação de autodidata até então, eu tinha feito cursos a bus, mas isso me fez enxergar que o cinema brasileiro, na época a gente não falava, em 1996 a gente não falava em audiovisual, porque o cinema era separado da televisão, as mídias não tinham convergido ainda da maneira como são hoje, praticamente todos os conteúdos são multiplataforma, mas naquele momento a gente falava em cinema brasileiro, e eu voltei com uma visão muito clara de que o cinema brasileiro tinha uma estratégia errada, porque era um cinema que buscava se auto-reconhecer e ser realizado com histórias bem pouco universais, do ponto de vista do público audiovisual do mundo inteiro, voltado para o mercado interno brasileiro, sem pensar de maneira global o produto, e também sem pensar em coprodução, então eu volto da Europa, vendo que praticamente todos os filmes que se produziam em todos os países, eu via muito cinema em Madrid, mas muito cinema, eu ia no mínimo cinco vezes por semana ao cinema, tinha 230 salas em Madrid nos anos 90, e cinema de arte, tinha pelo menos 20 ou 30 salas em Madrid que passavam cinema de arte do mundo todo, então eu peguei essa época dourada lá, e claro, comecei, não só pelo que eu recebia de informação no pós-graduação, como o que eu via na tela, que o cinema todo já era um cinema de compartilhamento de custos, compartilhamento de mercados, de ideias, essas intersecções que a União Europeia estava começando a se estruturar, ainda eram as moedas nacionais, mas já estava começando a se estruturar, e depois isso criou uma série de protocolos que derrubaram tarifas, como tarifas alfandegárias, a possibilidade de circular com equipamentos, com equipes, etc. Então vi que o veio da coprodução, o cinema brasileiro estava de costas para o mundo, tinha uma outra produtora do Rio que coproduzia com a França, um filme lá com a Alemanha, mas sem nada com a América Latina, muito pouca coisa com o Hemisfério Norte, então comecei a me dedicar a isso, perseverei nesse nicho, fui a todo tipo de evento de coprodução que surgiu a partir da minha volta para o Brasil, em 1996, e isso resultou numa experiência acumulada bastante interessante de coprodução, que não é só coprodução internacional, a minha produtora, eu sou sócio de três produtoras, a principal é a Panda Filmes, a gente está indo para 17 coproduções internacionais, mas a gente fez várias coproduções internas no Brasil, com produtoras do Rio, São Paulo, Paraná, agora a gente está incorporando também uma do Nordeste, mais especificamente do Rio Grande do Norte, porque coproduzir significa não só ampliar o teu espectro de fontes, de recursos, como também a tua potencialização de chegada ao mercado com o produto, então eu queria arrancar a nossa conversa dizendo isso, que na minha matriz, no meu DNA, está esse pensamento de como produzir audiovisual, agora mesmo, há meia hora atrás, eu estava em contato com uma nova produtora do Rio, que existe só há quatro anos, que uma das sócias morava na Europa e voltou há cinco anos atrás, abriu essa produtora e tal, que tem coproduções bastante com a Argentina, e a gente estava trocando experiências aí, já falando, olha, vamos de repente pensar em desenvolver juntos alguns projetos, então, em cada conversa dessas, você vai ao Rio Content Market, como se chamava antes, agora é Rio2C, você vai lá no Rio2C, ou vai no Ventana Sur, em Buenos Aires, ou agora o Max Minas, que eu vou dar uma palestra amanhã, também é um evento de audiovisual que acontece em Minas, que está crescendo em importância, quando esses eventos ainda eram presenciais, não só participar das reuniões lá, one to one, as rodadas de negócio, como das palestras, mas também os encontros em corredores, em cafeterias, em todo lugar há uma oportunidade dançando na sua frente. se você está apenas preocupado em botar o seu projeto, eu ainda sou de uma geração que pegou 35 milímetros, então, a gente usava a expressão colocar o filme na lata, então, se você está só pensando em colocar o teu filme na lata, com, digamos assim, uma perspectiva, uma estratégia de produção voltada para o teu próprio umbigo, a chance hoje de tu triunfar é menor, não sei que tu seja uma pessoa genial, tenha uma ideia genial e consiga encontrar quem banque essa ideia, mas, de resto, é uma ralação constante, inspiração no mesmo plano da aspiração, da inspiração e, vamos dizer, suor, para simplificar, que é... a nossa atividade hoje é um calvário, tem que amar o que faz, não tem outra hipótese. É uma ótima forma de fazer as coisas, amando o que se faz. Exatamente. Apesar das adversidades, fazer com alegria, fazer com entusiasmo. Só que o audiovisual, diferentemente de outras artes, hoje tu pode produzir música, a indústria fonográfica que a gente conheceu, ela se dissolveu, se derreteu. Então, hoje, tu pode produzir música com um estúdio em casa, toda aquela grana que tu tinha que fazer para alugar um estúdio, levar os músicos, hoje tu pode fazer até online com a tua banda. Então, é uma coisa, se tu for analogicamente ver a situação de um ou outro setor, é brutal a diferença. Sem falar em outras artes. A música, tá, a música, quando vai para o cenário, quando vai para o palco, ela se torna uma produção mais complexa, sobretudo para artistas que fazem turnês nacionais. Mas, mesmo assim, nada se equipara ao audiovisual, nem o teatro, nem a literatura, nem as artes plásticas. O que acontece são eventos em todos esses setores que podem ser caros, demandar a montagem de equipes e tal, mas o audiovisual, se tu vai fazer um curta-metragem, hoje, a minha produtora rodou uma publicidade a semana passada, em tempos de pandemia, já naturalmente se reduziram as equipes. Então, assim, era um ator, um cenário único e eram 20 pessoas no set. E eu já trabalhei com equipes de ter 140 pessoas numa equipe, uma produção internacional do Bigas Luna, na Espanha, que eu trabalhei na equipe de produção. Ou no Tempo e o Vento, que eu fui um dos coprodutores do Jaime Monjardim, que também tinha uma equipe de 114 pessoas no set. Então, a gente está falando hiperbolicamente quando a gente fala de cinema e audiovisual. por isso que se você entra, além do aspecto do amor e da paixão por fazer, tem que ter uma capacidade de resiliência também, porque é um obstáculo por dia. Paola entrou agora. Ah, Paola entrou também. Que bom, entrou mais um. Entrou a Paola. ela botou o nome só de Paola. Imagino que seja Paola Malman. Vamos falar da Imenta, então? Porque a gente já está aqui seis e quinze, praticamente. Então, vou pedir aqui para a Luciana ou a Adriana subir a Imenta aí na tela para mim falar um pouquinho dela e dizer como eu pretendo abordar esses pontos em oito encontros. Pois então, todo mundo visualizou aí? Sim, sim. Alguém quer falar alguma coisa? Dá uma cutucada antes de eu começar isso? Depois daquele preâmbulo longo que eu fiz? Bom, se ninguém quer cutucar, vamos lá. Eu só quero dizer assim que eu não vejo essas aulas conversas como aulas convencionais, como a gente vê na academia muitas vezes. Eu dei aula 17 anos em três universidades diferentes, mas sempre o que eu procurei levar para a sala de aula é um trabalho em alta voltagem, com muita vibração, não só desenvolvendo as emendas que estão lá dentro da estrutura acadêmica, como em cada ponto desses, a gente colar no que a realidade nos oferece e, sobretudo, nas experiências vivenciais que eu tinha tido até então em cada situação. E também numa troca muito vibrante, muito fértil com os alunos que estavam ali em sala. Claro que aí é diferente que as pessoas estão a um metro, dois metros, três metros de ti e tem a atmosfera que você tem dentro de uma sala. Aqui no virtual é mais frio, mas a gente pode quebrar esses protocolos e eu gostaria muito que se esse curso viesse confirmar que a gente possa, eu não ficar falando, falando, falando sem ser provocado, sem ser questionado. Eu acho que deu um gap aqui que subiu a emenda. Ah, tá. Agora ela voltou normal. Posso começar? Sim. Bom, então, tá. O primeiro ponto é o papel e as funções do produtor audiovisual e o papel do produtor criativo não vai ser uma aula de discorrer sobre assuntos da história do cinema exclusivamente. Eu vou falar um pouco sobre a história do cinema, esse conceito do produtor, como ele surgiu, como ele se estruturou dentro da indústria, nas minhas aulas eu mostrava alguns trechos de filmes, por exemplo, O Noite Americana do François Trifaut e mostrava também o The Last Tycoon, o último magnata, como ele foi lançado no Brasil, do Elias Kazan. Mostrava, assim, duas situações diferentes do conceito de indústria. Um dos Anos Dourados da indústria do cinema americano, onde o produtor que, na prática, era um produtor executivo também, ele assumiu tal preponderância que ele se sobrepunha aos próprios diretores. Ele decidia, às vezes, quem era o cast, o que tinha que mexer no roteiro, às vezes, ia no set de filmagem, depois via, ia vendo os screenings, das projeções dos rolos que iam sendo filmados, já ia sugerindo mudanças, e, na realidade, o diretor cumpriu um papel técnico. Ele era contratado para dirigir, mas ele podia nem estar na sala de montagem no final. Tem um ensaio interessante de um grande escritor americano, que é um dos escritores que eu mais gosto, que é o Gore Vidal. ele tem um ensaio num livro de ensaios dele, que ele caracteriza, o texto desse ensaio, o título desse ensaio é A Era dos Cunhados. Em resumo, ele dizia que o diretor tinha tão pouca importância nesse momento que o produtor podia chamar um cunhado dele para dirigir, porque, na realidade, ia ser o produtor quem ia fazer a montagem final e, na real, quem era o único pensamento possível era o do roteirista. Claro que o Gore Vidal escrevia, além de ser um escritor brilhante, ele escrevia roteiros para Hollywood, então ele queria reafirmar o papel preponderante do roteirista sobre o diretor. E, claro, que ele escreve sobre esses tempos. E isso, o que vai acontecer com isso? Depois desse período dos anos 40, 50, na indústria, a gente vê surgir nos anos 60, no pós-guerra ainda, o mundo se recompondo, etc., surge uma nova escola de direção, cuja escola, digamos assim, a cinematografia mais expoente à francesa, a Nouvelle Vague, que conceitua a ideia do cinema de autor. e, como todos eles escreviam para o Caillet de Cinema, da França, de alguma forma eles diziam que o diretor era tudo. O diretor era o autor da ideia, muitas vezes o autor do próprio roteiro, com ou sem colaboradores, vai ver que eles se trocavam muito entre si nesse período, mas que o filme era concebido, era da cabeça do diretor. E isso entrava em choque com o que a principal indústria do mundo que era americano, preconizava. Mas isso acabou influenciando toda uma geração de novos realizadores no cinema americano e surge a figura do produtor criativo, que é um... Embora na época da indústria o diretor já ficava com esse papel de finalizar o filme e tal, ele, na realidade, participava menos do processo de criação. Então, a ideia do produtor criativo que começa a se estruturar, ele traz o produtor para a primeira cena, mas um produtor com capacidade de dialogar com todos os departamentos de uma produção cinematográfica. O filme, por excelência, é um produto de indústria e, como todo produto de indústria, ele tem uma linha de produção e, como toda linha de produção, ela é composta por vários, eu chamo de departamentos, pode-se chamar de outra maneira, departamento de fotografia, departamento de som, departamento de produção, departamento de arte, enfim, departamento de direção e se passa a ver que o produtor, mais além de ser aquela pessoa capaz de juntar os recursos, de fazer a ponte com os estúdios, com os financiadores, com os fundos, ele também tem que ter uma capacidade de participar do processo criativo como um todo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e como isso entra na história do cinema brasileiro, que também foi muito influenciado pela Novelle Vague e pelo neorrealismo italiano, na escola que todos nós sabemos, se chamou Cinema Novo, no Brasil, que começa no final dos anos 50 e entra toda a década de 60, praticamente. O Cinema Novo também tinha essa ideia, principalmente plasmada pelo Glauber, até em livro do Glauber, do cinema. O diretor era o autor da obra, e a gente vê um cinema muito inventivo nesse período, mas que foi se descolando um pouco das plateias, e isso fez com que se criassem alguns nichos de produção muito específicos, buscando a conexão com as grandes plateias. a gente teve um longo período da pornochanchada no Brasil, também teve uma escola do cinema policial que teve vários filmes muito importantes, como Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Barra Pesada, etc. Então, a gente vê essas várias escolas e esse é o período onde se cria um Instituto Nacional de Cinema, Instituto Nacional de Cinema, não, pera um pouquinho, agora me deu um branco aqui, o INC, estou com dúvidas sobre isso, em 66, depois em 69, a Embrafilm, e há um boom do cinema brasileiro nos anos 70, 80, onde, gradativamente, também, o produtor vai assumindo alguma ascendência e o cinema brasileiro, principalmente, algumas dessas escolas, ele supera essa ideia de que tudo está na mão do diretor. Então, esse ponto, a gente vai, em duas horas, tratar disso e entrar nessa história do cinema brasileiro para entender onde a gente está localizado hoje, porque eu acho que, sem ter esse olhar, a gente vai entender de forma mais superficial o que está se passando com a realidade do cinema brasileiro. Aí eu faço uma pequena pausa e não sei se alguém quer observar ou fazer alguma pergunta sobre isso. Porque o segundo ponto, de certa forma, se entrelaça com esse, que a trajetória do cinema e audiovisual brasileiro, a relação e Estado e a produção e a produção privada, até a gente chegar numa cinematografia hoje que é profundamente dependente das ferramentas de estímulo e fomento público. Então, a gente entender como chegamos a isso, por que um modelo que foi iniciado com a Cinedia, com a Atlântida, depois com a Vera Cruz, nos anos 50, 60, por que esse modelo não conseguiu se fixar no Brasil? Chegou a ter bastante importância no México e na Argentina, mas em nenhum país latino-americano ele conseguiu se fixar, ou seja, ele morreu na praia diante, digamos, da concorrência não isonômica com os estudos americanos. Vamos abordar e entender um pouquinho isso. para chegar no ponto 3, que é o mercado audiovisual no Brasil e no mundo e que é como funciona essa produção hoje, analisar alguns modelos de produção como o modelo espanhol, modelo francês, modelo português, modelo argentino que é ao lado do INCA, comparar com o modelo brasileiro, cruzar essas informações e chegar ao entendimento que eu estava falando lá no início, antes de abordar aqui o percurso das aulas, sobre como chegamos à situação atual, ao sistema de fomento atual e como é possível dialogar com outros sistemas de fomento, que é exatamente onde a gente entra no ponto 4, já examinando quais são especificamente como funciona a lei de fomento de fundos no Brasil, estudar vários casos e pensar nas estratégias de coprodução, quais são os caminhos abertos hoje, quais são os melhores e mais potenciais parceiros das produtoras independentes brasileiras, quais são as principais fontes de financiamento a quem a gente pode recorrer para engordar o nosso orçamento e não depender de fontes de captação somente no Brasil, são as estratégias de coprodução que eu estava falando lá no início. se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma colocação, eu passo para o ponto 5. Estão vendo que isso aqui tem uma certa linearidade, como aquela história clássica que é a estrutura narrativa dos três atos com dois pontos de virada, com aquele epílogo que desenrola isso. então eu já estou falando mais ou menos de forma bastante acadêmica, linear, que tem esse curso, ele tem uma linha, uma linha, digamos, quase temporal aqui, porque depois de passar por esse período histórico, entender um pouco as legislações, as estratégias de coprodução, a gente cai num estudo concreto aqui de tudo que está acontecendo hoje no país, fundo setorial, seus desafios, exemplos de vários tipos de produção que eu acompanhei, que eu conheço, que eu tenho os dados e quero compartilhar, inclusive projetos da minha produtora, mostrar onde que acertamos, onde erramos, como foi a composição, o desenvolvimento do projeto para chegar a ser selecionado em editais, a relação com canais de TV, etc., etc., e o ponto 6, que é o que passa a dominar o cenário audiovisual no mundo todo hoje, são as plataformas stream ou video on demand. Eu, como sou membro do Conselho Superior de Cinema, que está um pouco desativado no atual governo, mas eu participei, já tinha, de 2017 a 2018, pegando o final do governo Dilma com impeachment e todo o governo Temer, eu fui do Conselho Superior de Cinema, muitas vezes sentei do lado da Carol, da Netflix, que também tinha uma representante no Conselho, discutimos a política audiovisual para o streaming, para ver se era possível construir um novo marco regulatório protetivo à produção brasileira, então, de certa forma, acompanhei essa discussão, estou acompanhando vivamente quais são, que estratégias que a gente tem de desenvolver hoje, tem que estar apto para chegar nessas plataformas, que as gigantes do mundo estão entrando no mercado brasileiro, a Amazon já entrou, a Disney, depois da compra da Fox, vai entrar com uma estratégia extremamente agressiva, enfim, há outras plataformas, a Hulu, que também está para entrar no Brasil, temos a Globoplay, temos plataformas menores, brasileiras, então, está se criando uma árvore grande, mas que, na realidade, vai ser um mercado que, como já é, como sempre foi nas salas de cinema, 80%, 90% dominado por meia dúzia de grandes players, então, a gente tem que aprender a se relacionar, é sobreviver nessa selva, e isso eu quero abordar de maneira aprofundada aqui. e os últimos dois pontos, eles são pontos, são aulas muito mais práticas, como montar um plano de negócio, como se estrutura um plano financeiro, o teu planejamento de desembolso, que é chamado também de desencaixe, plano de produção, com vários exemplos e casos, trazendo, inclusive, para a conversa nas aulas de experiências que são bastante significativas de como não fazer, porque é, com certeza, hoje eu já falo quase como, usando a expressão antiquada, cátedra, como uma experiência de cátedra, de ter participado de tantas produções, de ver, assim, erros crassos que a gente comete, erros elementares, e que a gente tem que ter eles na ponta da língua, para, do ponto de vista de protocolar, de como se comportar no planejamento de um processo, para evitar de ser derrubado no meio de uma produção, ou antes do final dela. No Brasil, a gente tem uma quantidade, e eu não posso falar de maneira a não também me autorresponsabilizar, de filmes que são rodados sem um planejamento muito rigoroso, e os filmes terminam e não há dinheiro para pós-produção. Parece bizarro dizer isso, mas são muitos projetos assim, não só no Brasil, mas aqui a gente tem uma escola muito forte nesse sentido, e isso tudo está embutido dentro da questão do planejamento do plano financeiro. A outra coisa que também derruba é que mesmo tendo um bom plano financeiro, uma má condução na estratégia de produção pode fazer com que os custos estourem, e aí não adianta nada, você tinha previsto que ia gastar tanto, contratou tanto, mas é obrigado a gastar mais porque algo deu errado, e não é só o fato que alguns chamam de opção chuva, que é ter muitas filmagens externas e ao mesmo tempo ser pego de surpresa o que hoje é praticamente impossível, porque consegue saber pelo menos com duas semanas de antecedência se vai ter uma semana favorável ou não, mas às vezes acontece. e por fim na última aula que são essas expressões que se consolidaram que são as bíblias que na real é um formato de apresentação de projeto que tem uma série de códigos que tem que ser cumpridos senão não são reconhecidos como tal e sem uma bíblia às vezes tu é mal analisado por um player que tu procura ou um coprodutor nacional ou internacional ou uma emissora de TV ou uma plataforma de streaming então tu tem que ter uma boa apresentação do projeto e também saber como te comportar quando tu consegue chegar a um pitching e esses pitchings eles podem acontecer em meio a eventos como os que eu citei lá no início aqui no Brasil a gente tem esse evento importante que é o Rio 2C temos também em Buenos Aires o Ventana Sur são de naturezas diferentes enquanto o Rio 2C está mais voltado para televisão produção de TV e para o streaming o Ventana Sur de Buenos Aires está mais voltado para o cinema para a realização de filmes mas em todos eles assim como os grandes eventos internacionais como Berlim como Cannes como San Sebastián Toronto etc vai ter pitchings ou de Work in Progress Festival de Guadalajara por exemplo também dezenas e dezenas ao redor do mundo aqui no Brasil também a gente tem tem o Cinemund que é em Belo Horizonte produzido em parceria com o Festival de Cannes né então como que a gente se apresenta num pitching desses tendo cinco minutos para conseguir vender uma ideia então em resumo é um curso que eu entendo que sai da parte histórica situa o papel do produtor passa por entender quais são os desafios que se tem como a gente montar planos e estratégias como obter financiamentos e por fim na ordem mais prática das coisas algumas ferramentas que a gente tem que ter domínio delas isso aí são levam 16 horas e asseguro que tem conteúdo muito rico dentro dessas 16 horas estou aí à disposição para perguntas para observações enfim uma curiosidade que eu que eu tenho ainda Beto é eu não ainda não tenho certeza se se o curso já está definido ou não num princípio tinha sido adiado né interesse assim em saber se se vai acontecer ou se ainda seria necessário esperar uma resposta eu acho que quem deve falar isso aí é a Adriana Brockman ou a Luciana então vamos aguardar o que elas dizem boa tarde eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o curso se vai haver espaço dentro dessas oito aulas é para discussão focada em projetos no caso que nós estejamos elaborando se vai ter um espaço para isso por exemplo para discutir pontos de projetos em elaboração ou que estão em andamento enfim ótima pergunta Paola porque eu eu vejo que as aulas serão muito mais frutíferas se a gente abrir espaço para os alunos que se escreverem apresentarem os seus projetos porque por exemplo eu falo um modelo uma bíblia como é que enfim até chegar ao pitching e a gente eu posso desenvolver isso em dez minutos e aí abrir a palavra e algumas pessoas falarem nos seus projetos inclusive compartilharem telas de trechos da apresentação das suas bíblias etc falarem dos impasses que estão vivendo e nessa troca eu acho que anda muito melhor do que ser uma coisa monocórdica de só uma pessoa falando e também analisar situações específicas estou com um impasse eu tenho um projeto assim estou com um impasse aqui qual seria o melhor caminho porque embora possa parecer que é uma situação particular de um projeto específico ela pode servir de referência para outros projetos de outras pessoas que estão em situação similar ou que possam vir a passar por isso muito bom obrigado vamos lá gente Beto eu tenho uma curiosidade vamos lá eu sou um cara que eu não tenho noção de filmes de cinema é uma é uma paixão que eu tenho eu sou um cara que eu venho do alpinismo e no mundo do alpinismo meus próprios amigos alpinistas eles mesmo eles criam seus vídeos e eu tenho vontade assim eu já tive alguma experiência mas eu não tenho noção de cinema de filme então eu queria saber se se uma pessoa sem formação de cinema pode fazer esse curso eu já estou inscrito eu já eu já paguei o curso e quero saber se me interessa saber assim se digamos se precisa ter formação para fazer o teu curso né porque eu sou meio autodidata tenho muito pouca experiência estou saindo do setor do alpinismo de aventuras e estou tentando fazer uma história assim que eu tenho uma ideia na cabeça mas eu não tenho noção de filme eu não sou formado né não tenho curso que coisa interessante João tu está falando isso que tem uma produtora do Rio de Janeiro que eu me dou muito bem com o dono dessa produtora um dos sócios que é o Leonardo Ed me mandou ontem uma série dele que está entrando no canal off vamos ver se eu nunca compartilhei tela aqui eu vou tentar compartilhar tá abrir bandeja de compartilhamento vamos ver não, não, não cancelaram eu não vou me meter aqui porque mas assim por exemplo além dos sonhos que estreou ontem no canal off é um filme de alpinistas e montanhistas é história agora eu não lembro direito porque o Léo me mandou a sinopse dessa série há um tempo atrás mas se tu colocar aqui além dos sonhos canal off tu vai ver então acho que tu falou uma coisa correta assim mais do que nunca quem pratica o alpinismo hoje não pode deixar de registrar esses momentos até porque são momentos que se tu pensar pragmaticamente eles são altamente monetizáveis dos filmes que tu existe carência nas grades de programação do mundo inteiro pra filmes de aventura pra filmes de alpinismo pra filmes de esporte e tudo tá dentro do espectro mais amplo do audiovisual então eu acho que eu sei o que tu tá buscando tu tá buscando de alguma forma qualificar o conhecimento que tu ainda tem que tu tem que ainda é precário pra poder lançar mão dessa ferramenta porque hoje ela tá muito mais acessível o tempo da película 35 milímetros fazer cinema era só pra cineastas mesmo hoje tu pode construir como cineasta a partir do claro que é sempre bom fazer cursos buscar essa informação tem informações básicas mas muitas pessoas hoje que estão sendo bem sucedidas no audiovisual aprenderam de forma autodidática né e porque os equipamentos estão acessíveis opa, deixa eu botar minha câmera de volta aqui que tava cortada é e e com essas informações tu conseguir manejar aquele conteúdo que tu tem relacionamento com ele claro que tu pode sim tu pode porque esse curso aí por exemplo eu tô eu tô adotando uma linha de abordagem que é parecido com o que eu apresentava aos meus alunos na universidade que estavam no segundo ano e tinham informações apenas básicas né por isso que eu dedico a primeira parte a falar um pouco de história da indústria audiovisual para as pessoas para as pessoas entenderem qual a função que os produtores exerceram ao longo da história para chegar depois nas questões de ordem prática né como é que a nossa situação o que a gente vive o que a gente tem à mão como fazer etc então acredito que sim acredito que tu poderia fazer tranquilamente isso sem acrescentando um monte de informações interessantes para a formação que tu ainda vai construir que bom te agradeço eu te perdi no momento mas agora sim eu eu vou fazer esse curso estou os próprios alpinistas criam os filmes deles assim né existem festivais de cinema só de alpinismo por toda a Europa e pelo mundo e eu tenho amigos que se dedicam a isso né então eu eu sou mais formado digamos assim no trabalho em altura do cara que que utiliza todos os equipamentos concorda para a filmagem fotografia eu me dediquei na Espanha né por muitos anos em Barcelona a fotografia descalada então eu tenho uma uma certa noção assim desse mundo vertical de aventura e eu tenho agora nesse assim um projeto pessoal meu de fazer vídeos e tentar chegar a alguma coisa parecida com filme sobre alpinismo e então essa era a minha ideia mas também a minha dúvida se um cara sem noção como eu pode participar do teu curso não não só pode como eu posso te recomendar algumas algumas fontes de leitura assim que são interessantes que legal para ti claro se agora você está com bebê aí vai ter dificuldade vai estar tão cansado às vezes acordando de madrugada que o tempo de leitura diminui né mas certamente vai precisar aí algumas fontes sim é muito interessante isso que tu falou aqui no Rio Grande do Sul teve um filme que venceu um desses festivais importantes se chamou Extremo Sur que ele era para acompanhar toda a escalada de um de um pico que tem aqui na Cordilheira dos Antes que é muito difícil de ser escalado umas escaladas mais difíceis da Cordilheira e no fim a equipe brigou se desentendeu e aí a diretora na época fez acabou documentando tudo isso e fez um filme sobre uma escalada fracassada e o filme ficou sensacional foi premiado porque ela não tinha o que fazer ela não tinha como acompanhar a escalada porque a escalada foi abortada mas o processo de discussão mostrou todas as entranhas do que são as equipes de escalada um documentário eu tenho cópia dele em DVD até hoje eu não sei qual é o festival de montanha que ele ganhou na Europa eu não sei que é um importante o cinema sempre teve o cinema sempre explorou esse veio muitas curiosidades eu tenho e te agradeço até esclarecer isso porque eu estou bem perdido de certa forma eu tenho uma coisa clara na cabeça mas digamos assim cinematograficamente eu estou bem perdido tenho uma certa noção do que eu quero mas eu não tenho essa formação acadêmica de cinema de filme de audiovisual então eu sou meio um alpinista autodidata nesse sentido então por isso eu falei com meu amigo Léo Sazen e ele me recomendou falar contigo entrar na escola e e aprender que bom sou também bastante amigo do Léo o Léo é um cara que ele ele não se dedica ao esporte de aventura mas ele o pratica inclusive ele fez uma série que ele negociou com a com a Globo Internacional né que era o Adrenalina que explorava o veio do esporte de aventura e agora ele está terminando uma série sobre mergulho para um canal que se dedica a pesca né o Fiche TV forma da net e tal e na real tem tem tantos nichos de produção hoje que no teu nicho específico tu não tem tanta competição como outras pessoas sofrem né se tu for fazer uma série sobre sobre jornalismo por exemplo uma série documental com algum tema jornalístico tu vai concorrer com dezenas centenas de outras né agora se tu for fazer uma série sobre escalada em situações extremas ou dedicar uma só a picos que tem neve para abordar e zerar tu pode ter certeza que se tu tiver um competidor contigo para apresentar um canal vai ser uma coincidência incrível porque provavelmente tu vai estar explorando um veio de programação audiovisual que já não dá mais para chamar de programação para TV né como eu falei os produtos estão se tornando todos eles multiplataforma que tu vai ter bem pouca vai ter bem pouca concorrência então é vou citar um outro exemplo que vira assunto de polêmica né porque o Brasil está muito dividido hoje em dia politicamente e tem todo um segmento evangélico gospel etc que está começando a se antenar que pode lançar a mão das ferramentas de produção inclusive dos recursos públicos para produzir um cinema gospel para usar um jeito chamar esse gênero dessa forma ele fica mais atraente mais simpático né mas puxa vida tem tão pouca gente fazendo e tem um público tão vasto a ser explorado porque o evangelismo no Brasil cresceu exponencialmente né pegando aquele público histórico da igreja católica que ficou parada no tempo e quem tem essa crença hoje e conseguir produzir um cinema com esse perfil vai ter plateias pode ter certeza assim como ele e outros assuntos que se tu se tu vai mapear aí eu diria que hoje pra quem tá começando no audiovisual né um assunto que ninguém aborda assim é o audiovisual de nicho se tu pode fazer por tu ter uma identidade por já exercer alguma atividade profissional naquele nicho ou por tu tá buscando simplesmente oportunidade vou ver o que que tá menos explorado eu quero fazer isso porque eu quero criar produtos vendáveis tem de tudo é possível vários caminhos agradeço a tua resposta a tua atenção vou ficar atento e ansioso pelo teu curso tá bem vamos ver se tem mais alguém querendo falar aí se não batemos em retirada alguém mais é tchau tchau Obrigado.